Fala rapaziada, beleza? Tem Vlogs, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom, galera, o vídeo de hoje é o seguinte, rapaziada, um videozinho aí de última hora pra vocês, uma coisa bem rápida. Rapaziada, olha o que o Renan Fiorini falou para a Dani Nóvriga e fez ela se emocionar, rapaziada. Rapaziada, vocês têm que conferir esse vídeo até o final, que vocês também vão curtir demais o que o Renan falou para a Dani Nóvriga. Então, rapaziada, já vai deixando o seu like, se inscrevendo, se não for inscrito, e vamos pro vídeo, rapaziada. E antes disso, rapaziada, estamos chegando aí, eu acho que... 26 mil inscritos, eu acho que a gente chega hoje ou amanhã. E, rapaziada, para 30 mil vai faltar só 4 mil, rapaziada. Mano, o canal começou a crescer de uns dias pra cá, mas que mais rápido, rapaziada. A gente estava com 20 mil, mais ou menos, há poucos dias atrás, pouco tempo atrás. Já comecei a postar mais vídeos, rapaziada. A galera está gostando, está se inscrevendo. E a gente está chegando aí, a gente já está com 26 mil. Então, rapaziada, quem tem canal aí, não desista, mano. Uma hora, sua hora vai chegar, beleza? E isso aí, rapaziada. Vamos pro vídeo, vou mostrar pra vocês. Vamos que vamos. E não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, e tamo junto. Aqui a Aninha também. Mamãe? Boa noite, boa noite, boa noite. Eu quedo meio sumido dessa rede social maravilhosa. E, molecada, ó, quero parabenizar duas pessoas nesses humildes stories aqui. Que, primeiramente, é minha irmã. Aqui, ó. Às vezes que é o canal dela, ela está com 340 mil inscritos, se eu não me engano. E, mano, desde os primeiros vídeos, ó, alguns comigo, outros sem eu. E ela está indo, tipo, embalado com o canal, sabe? Às vezes sem eu mesmo ajudar, ó. Tipo, essa banheira da casa nova. Peguei o jet aqui do meu irmão emprestado. Minha cabelo já pintou a cor do meu cabelo. Levando a mini moto pra casa nova. Deu 300 mil visualizações nesse vídeo. Andando de quadro de ciclo. Tudo, tipo, ela vai fazendo, sabe? E aí tem uns que eu participo. Porque esse aqui ficou muito legal. Há três dias atrás. Andei de mini moto no condomínio. Mas, mano, muitos meus parabéns. E a outra pessoa que quer dar meus parabéns é a Dani. Porque, olha isso aqui. Com um vídeo só, mano. Um vídeo. Há quatro dias atrás, 672 mil visualizações. E mais de 200 inscritos. 200 mil inscritos, né? Falei até errado. Então, parabéns, Dani. Muito sucesso. Bom, rapaziada. Vocês viram aí, né? Que coisa da hora. Que coisa legal, mano. Ele parabenizando, né? Primeiramente, a irmã dele pelo canal que ela fez. Graças a Deus, ela alcançou um número de inscrito alto em pouco tempo. E a Dani também, rapaziada. É questão de três dias, mano. Ela vai bater quase 300 mil inscritos. Muitos vão falar que é por causa da irmã do Inávio Garcia. Que ela está no vídeo de todo mundo. Mas, mano, ela é uma pessoa gente boa demais. Ela é uma pessoa alegre, uma pessoa legal. E ela é merecedora, sim, desses inscritos. Mesmo que seja, tipo, de uma noite para o dia, ela está lá com 300 mil inscritos. Mano, não importa, velho. Importante é que ela é uma pessoa bacana, entendeu? E isso aí, rapaziada. Quem gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. E é isso aí. Obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Quem não deixou, deixa o seu like, hein? Quem não se inscreveu, se inscreva também. Forte abraço pra todo mundo. É isso. É nóis. Tamo junto. Falou!